O Filho de Deus contói e o Espírito Santo Nesta trindade um só céu Que pede a nós sermos santos Dá-nos Jesus teu poder De nos dobrar sem medida Deixa que compreendamos Que este é o sentido da vida Desobarrem as salvagas E descansem Neste chão a terra santa Irmãos meus Nós te pedimos, ó Cristo Faz-lhe vibrar nosso ser Um mundo encontro ao Pai Santo Sem descuidar dos irmãos E o fazes da tua face Fazem que o coração sinta A força da caridade Desobarrem as salvagas E descansem E descansem Vem a terra santa Vem a terra santa E aos Deus Vem a morte Vem a morte Vem a morte Vem a morte Vem a todos Vem a morte 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 Um momento.